Oi, amigos! A gente veio aqui no restaurante Broto de Primavera hoje pra experimentar uma feijoada vegana e a gente tem um convidado especial. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Joeli Nunes e esses dois lindos me convidaram pra comer com eles em um restaurante que eu gosto, que é esse daqui, Broto de Primavera, que fica na Liberdade, do lado da minha casa. Ah, enfim, estamos juntos. Realmente, nossa, faz muito tempo, a gente só se esbarrava. A gente se conheceu em rolê, a gente só se esbarrava em rolê. É verdade, é verdade. Estamos aqui agora pra comer uma comida bem veganzinha. Sim, bem vegana. E aí é uma feijoada, né? Uma feijoada totalmente vegana, gente. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei com bastante medo de comer. Por quê? Porque parece muito carne. É verdade. Primeiro porque, tipo, gente, mas eu tô comendo realmente uma coisa vegana. Ah, é uma cara muito boa. E o cheirinho também. Conta, como é que você conheceu esse lugar aqui? Eu vim pela primeira vez aqui com a minha amiga, minha melhor amiga que mora comigo, e os pais dela. A gente precisava sair pra almoçar, daí eu falei, ah, tem um restaurante aqui do lado, vamos lá. E é comida vegana. E eles super toparam, vieram e amaram isso daqui. Nossa, é realmente muito bom. Tipo, estavam super inseguros também, porque eles não são veganos nem vegetarianos, e repetiram pratos. Gostei disso aqui, ó. Eu acho que é berinjela, não sei se você sabe. É, só que aí a textura lembra um pouco... É berinjela. É, como se fosse, sei lá, na feijoada que vai carne, a carne do porco. Isso é o mais foda deles, que eles tentam reproduzir tudo que vai na feijoada com coisas veganas. E fica tudo muito parecido e dá medo mesmo, quando você tá comendo. Eu fiquei com muito medo. Fiquei, tipo, todo receoso. Além do prato, também veio uma rodada de caipirinha sem álcool e laranja. Então, vale bem a pena. Vai, olha aí. Na caipirinha, gente. É perfeito. É perfeito, é. Caraca, é boa mesmo. Nossa, tem uma pimenta. Me fala do seu canal. Eu queria muito falar sobre cinema, né, porque eu tinha... O aprontei, como ele era. Mas eu era muito inseguro a respeito. Eu achava que tinha que minimamente estudar mais e me aprofundar em algumas teorias, etc. Neste ano eu comecei uma residência artística em audiovisual, estudando cinema a partir de uma afro-perspectiva. E há mais ou menos um mês eu comecei um curso de cinema também, no Instituto de Cinema de São Paulo. Então, agora eu me sinto um pouco mais imerso no assunto, para conseguir falar com mais propriedade. E a gente estava até comentando, né, eu e o Otávio, que a gente sente falta de um canal que fale de cinema, que não seja nem, assim, nem oito, nem oitenta. Nem que seja só o Blockbuster, um puta canal grande, com reconhecimento enorme, mas também nenhum canal que seja muito inacessível, ou o famoso pedante, né, que fale umas palavras, umas expressões que você não entenda, esse tipo de coisa. Ainda mais porque a gente sempre pensa nisso, em relação ao vivo também, né. Não, peraí, vamos mostrar aqui de que forma é acessível e como a gente fala isso, mas com uma coisa mais puxada para a realidade, né. E tem um restaurante preferido além desse que você ama? Você tinha me falado de ouvir isso? Sim, eu gosto do Lazarela, que é lá no Bixiga, que você vai pronto para, tipo, comer até umas horas, porque é massa, 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 e é tudo muito maravilhoso. Simples, com um toque caseiro de família e tal. E tem o Fitó, que é um outro que eu gosto, que minha amiga, minha melhor amiga, me apresentou também. E o mais interessante, o que mais me deixa confortável lá é que todas as funcionárias são mulheres. E a comida é muito boa, e tem comida vegetariana, elas também conseguem fazer algumas coisas mais veganas se você pedir e tal. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou da Bahia, e parte da minha família, grande parte da minha família é de Alagoas, só que eles se mudaram para a Bahia. Então eu cresci vendo minha avó e minha mãe cozinhar com muito tempero, sempre com muito tempero. E é muito engraçado que depois que eu comecei a cozinhar aqui, morando sozinho, eu tinha sempre muito essas lembranças presentes na hora que eu estava cozinhando. Juli, obrigado pela sua apresentação. Juli, obrigado a vocês pelo convite. A gente adorou você nesse date com a gente. Foi ótimo. Vamos marcar mais vezes. Ah, comer é bom. Sim. E se você tiver gostado, comenta aqui para a gente também saber, né? Se inscreve no canal, no canal do Juli. Sim. Então aproveita e vai com o Rio.